Olá pessoal, meu nome é Andresa. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Hoje vai ser nossa quarta aulinha, tá bom? Hoje eu vou estar vendo com vocês gramática e dentro dela consoantes e letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Na aula anterior nós vimos sobre as vogais, então a gente vai dar sequência vendo as consoantes do nosso alfabeto, tá bom? Eis aqui todo o nosso alfabeto. Prestem muita atenção para não confundir a cabeça de vocês. Todas as nossas letrinhas do alfabeto estão aqui nesse momento. E eu vou dar com vocês quantas letras que são vogais nós temos? Vocês já lembram? Ou vocês não estavam prestando atenção, mocinhos e mocinhas? Vocês prestem atenção! Vamos relembrar. São cinco letras que tem no nosso alfabeto. O A, o E, o I, o O e o U. O, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco certinho, então são cinco letras que são vogais. Então, as outras letrinhas, elas vão ser provavelmente consoantes. E o que não for consoante são as letras estrangeiras, que as letras estrangeiras, elas não são nem vogal, nem consoante, que é o K, o W e o Y. Essas três letrinhas, elas não vão ser, vocês não vão ver eu falando. Nem em consoantes e não em vogais, porque elas são letras estrangeiras, tá bom? Então, o A, o E, o I, o O e o U são vogais. E o K, o W e o Y são letras estrangeiras. Elas vieram de fora, não é do Brasil. Entenderam? Agora eu vou começar a trabalhar com vocês as consoantes. Mas, prestem muita atenção, que eu vou fazer mil perguntas para vocês. Tô de ouro. Ó, a primeira consoante do nosso alfabeto é a letrinha B. Tá vendo? Essa letrinha aqui, ó, é a letrinha B. E B é consoante. Nesse alfabeto aqui, todas as letras existem em formato maiúscula e são letras de imprensa. Olha, ó, o formatozinho do B, tá vendo? Ela é maiúscula, tá vendo que ela é uma letra grande. E é de imprensa. A segunda letrinha, que é consoante, é a letra C. Aí vem D, F, G, H, J, K. A, Vixe, K, não é não, é o L. Então vem L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X e Z. Porque todas essas letrinhas que estão circuladas aqui, tá vendo? Elas são consoantes. Entenderam? São consoantes, todas elas. Onde vocês estiverem vendo uma bolinha, são consoantes. E elas estão aqui em forma maiúscula e de imprensa. Então elas estão aqui grandes. E é de imprensa, tá bom? Então aqui está todas. Agora vamos ver em outro formato para reconhecermos as nossas consoantes. Eis aqui o nosso lindo alfabeto, mas em forma minúscula. O que a gente viu primeiro era em forma maiúscula. O que a gente está agora vendo é em forma minúscula. Então, mas são as mesmas letras. Só muda só o formato. Que lá era grandona e aqui é minúscula. Agora nós vamos identificar as consoantes nesse alfabeto aqui. Letra B. Tá vendo? Não sei se notaram a diferença. Vamos voltar aqui. Olha o B como ele é grande. Olha o formato dele. E olha o formato dele do de cá. Tá vendo como ele é menor? Pois é. Prestem bem atenção. A primeira letrinha que eu falei era a letra B. Ela é a primeira consoante do nosso alfabeto. C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X e Z. Ok. Então, agora, prestem atenção. Todas as letrinhas que estão circuladas são consoantes do nosso alfabeto. E são, aqui nesse momento, elas estão em formato minúsculo e de imprensa. Então, nós temos aqui muitas letras consoantes que estão em formato minúsculo e de imprensa. Vamos para o próximo. Até aqui vocês entenderam. Não entenderam? Entenderam? Prestem atenção. Tem que entender todo mundo. Todo mundo. Tá entendendo, tá? Tá bom. Então, agora, a gente vai ver as letras maiúsculas e cursivas. Tá bom? Prestem atenção que tem diferença de letra maiúscula de imprensa e maiúscula cursiva. Essa daqui é maiúscula cursiva. Nós também vamos identificar todas as consonantes. Tá bom? Então, nós temos o B, o C, o D, o F, o G, o H, o J, o L, o N, N, P, Q, R, S, T, V, X e Z. Aqui, mostrei para vocês a cor. As mesmas letrinhas que são consoantes, só muda, só muda, somente. Que essas aqui estão em letras maiúsculas e cursivas. Vocês entenderam? Não está com dúvida na cabeça? Tenho certeza. Prestem atenção. Esse alfabeto aqui, ele é maiúsculo e ele está em forma cursiva, que normalmente é a forma que a gente usa para escrever. Tá bom? Agora, nós vamos mostrar a última forma que nós podemos encontrar as nossas consonantes. que são as consonantes minúsculas e cursivas. Esse aqui é o nosso alfabeto, com também 26 letras, que está somente de forma minúscula e cursiva. Prestem bem atenção. Olhem o formato desse B. Você prestou isso aqui? É um B. Agora, lembra aí, olha o formato do B de cá. Está vendo como ele é maior que o outro? Por isso que eu falo, prestem atenção. Vocês ficam aí. Então, vamos ver agora as consonantes do nosso alfabeto minúsculo e cursivo. Letra B, a primeira consoante. Letra C, letra D, F, G, H, J, L, N, N, P, Q, R, S, T, V, X e Z. E essas são as letrinhas que são consoantes. Põe aí. Consoantes. Entenderam? São consoantes. Então, o que não está circulado são as vogais que nós vimos. A, E, I, O e U. E as letras estrangeiras. K, Y e W. Essas três letrinhas, elas são estrangeiras. Então, não são consoantes. Tá bom? Não são consoantes. Nenhum desses. Agora, para fixar melhor na cabeça de vocês, a gente vai ver consoante por consoante. Não vou mostrar mais para vocês as formas agora. Eu vou mostrar somente agora, só em forma maiúscula e cursiva, só para vocês poderem refrescar na memória de vocês quais as letrinhas são consoantes. Entenderam? Vamos ver todas as consoantes agora. A primeira consoante que eu falei era... Letra B. E a letra B nós podemos encontrar na borboleta. Preste bem atenção. Olha o B aqui e o B aqui. Então, borboleta. Essa coisa bem colorida aqui que vocês estão vendo. Começa com a letra B. E a letra B é a primeira consoante do nosso alfabeto. Entenderam? Então, olha o B aqui. É igualzinho esse aqui. E, pois é, o B, ele é consoante. Tá bom? A segunda letrinha que a gente viu aí será a letra C. A letra C nós podemos encontrar na nossa casa. Então, C de casa. C é consoante. Próxima vítima é a letra D. D de dado. Então, ó, a letra D. Essa daqui é uma letrinha D. Essa daqui é uma letrinha D. Então, nós encontramos a letrinha D. Duas vezes no nome dado. Ó, dado. Dois Ds. Então, D de dado. Ele é consoante também. Próxima vítima será a letra F. F também é consoante. E nós vamos encontrar a letra F. E um bichinho muito legal. Que é na foca. F e F. E então, foca, começa com a letrinha F. Que é consoante. Tá bom? A próxima será a letra G. Lembra qual foi o bichinho que fez assim? Pois é, o G de gato. Pois é, ó o G aqui. Então, o nosso mimoso gatinho começa com a letra G. Que é consoante. Certinho? Então, G de gato. O H, eu vi com vocês que ele é de um bicho gigante. Grande e pesado. Não dá pra pegar ele no colo. Vocês lembram qual era o bicho que eu falei? Não lembram? Que absurdo. O H, ele vem do hipopótamo. Ó, hipopótamo. Começa com H. E H é consoante. O próximo será a letra J. J também é consoante. E o J nós encontramos na joaninha. Ó o J aqui, ó. J de joaninha. A nossa linda letra L, que nós encontramos no rei da selva, que é o leão. Então, ó o L aqui, ó. L é consoante. E ele é a primeira letra do leão, rei da selva. Esta letrinha aqui é M. O M, nós também encontramos no bichinho divertido. Que é o nosso senhor macaco. Ó o M aqui. E a única. É igualzinho, tá vendo? Ó o formato do M. Ó o formato do M. O mesmo. M também é consoante. Tá bom, galera? Então, o nosso macaco começa com uma consoante. N. Vem de navio. Então, N de navio. Ó o N aqui, ó. N vermelho ainda. Chama bem antes de vocês. Então, N é de navio. Ele é consoante. Letra P. Também é consoante. Depois da letra N, vem a letra P. Que é de pato. Então, P de pato. Olha o P. E olha o P. Olha como sai o som. Pato. Então, pato. Não dá pra confundir com outra letra. É P. Tem que ser P pra ser pato. Então, P também é consoante. Entenderam? Legal. Próximo. Vai ser a letra Q. De queijo. Algo muito gostoso, na verdade. Quer dizer. Q é de queijo. Olha aqui a letra Q. Tá vendo? Q de queijo. Também é consoante. A letra R de rato. Ó, R e rato. Ó o R aqui. Então, o rato começa com a letra R, que também é consoante. E S. O S é de sapo. Ó o S do sapo. E ó o S. Tá vendo? Sapo começa com a letra S, que é também consoante. Então, a primeira letra do nome sapo é consoante. Entendeu? Entendeu? Você fica ligado aí. A próxima letra vai ser a letra T. Ó. T de tatu. Então, tatu. Nós encontramos dois T. Tá vendo? Preciso isso aqui, ó. Um T. Dois T. Então, tatu. No nome tatu. Nós vamos encontrar duas letrinhas T, que são consoantes. Tá bom? A próxima letra do nosso consoante vai ser a letra V. Tá vendo? V nós encontramos hoje na nossa vaca. Então, vaca começa com a letra V, que é consoante. Então, ó. V aqui e V aqui. Tá vendo essa letrinha aqui? É o V de vaca. Então, X. Nós vamos entrar na xícara, ó. Que é consoante. Então, a primeira letrinha do nome xícara é X, que é consoante. Capricho? E a nossa última consoante do nosso alfabeto vai ser a letra Z. Então, as nossas consoantes começam com a letra B e terminam com a letra Z. Então, essa letrinha aqui, linda, maravilhosa, ela é Z. E nós encontramos o Z na zebra. Ó, preto e branco, preto e branco, preto e branco. Pois é. A zebra, preto e branco, preto e branco, começa com Z. E esse Z é consoante. Vocês entenderam, pedrão? Pois é. Zebra, começa com Z, que é consoante. E o Z é a última consoante do nosso alfabeto. Tcharam! Então, agora nós vimos todas as consoantes do nosso alfabeto. Prestem bem atenção. Todas as consoantes. Não foi o alfabeto todo. Foi as consoantes do nosso alfabeto. Que começa com B e termina com Z. Entenderam? Z. Cuidado para não confundir vocês aí, viu? Agora, para ver se vocês entenderam mesmo. Por favor, queridos e amados, lindos e maravilhosos. Identifiquem aqui para mim. O... As consoantes. Que estão aqui. Aqui tem muitas letras. Todas coloridas, lindas e maravilhosas. Eu só quero que vocês me mostrem aqui. Quais dessas lindas letras são consoantes? Um minuto para vocês me responderem. Pois bem. Vocês já responderam? Agora vocês poderiam me mostrar aqui quais são as consoantes. É a letra N. Realmente, N está certo. N é consoante. Nós vimos que N é de navio. Então, essa letrinha aqui, ela é consoante. A próxima letrinha que é consoante é a letra Z. Z é a nossa última consoante do nosso alfabeto. L também é consoante. Ele é do rei leão, rei da selva. E M também é consoante. Que é do nosso querido amigo macaco. Então, entre todas essas letrinhas que estão aqui, as únicas que vão ser consoantes. É o N, o Z, o L e o M. N, essas quatro letrinhas aqui que vocês estão vendo, que estão marcadas, são consoantes. Tá bom, galera? As outras letrinhas são do alfabeto? Claro que são do alfabeto. Mas não são consoantes. Por exemplo, A. A é vogal. Então, não é consoante. K e Y são letras estrangeiras. Então, também não são consoantes. Então, consoante mesmo, 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 mesmo. É só N, Z, L e M. Entenderam? Então, hoje, galerinha, nós vimos o quê? O que foi que nós trabalhamos exatamente hoje? Nós trabalhamos as consoantes. E nós trabalhamos as letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e cursiva. Então, hoje nós vimos as consoantes, letras maiúsculas, minúsculas, cursivas e de imprensa. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas aguarde que eu voltarei para a próxima aula. Há. Há. O que é isso?